Sei, o que que tinha lá? Vou te falar então, sabe bacon, aquele temperado, tipo douradinho? O douradinho é? Esse aí, eu peguei e pensei, eu sei quem ia dourar isso, eu, então eu comi. Tá brincando? Não, não tô brincando, eu também percebi que tinha um bife lá, uma carne suculenta, e aí eu comi também. Então eu voltei pra geladeira, alguns minutos atrás, e fiz um negócio muito especial, você vai adorar essa. Eu peguei um frango, e botei queijo em cima, e cobri com comida de gato, e aí adivinha, eu dei pro gato! Tchau! 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 Obrigado por assistir.